Júnior Sornosa foi jogador do Corinthians e no seu reencontro com o Timão, que praticamente eliminou o alvinegro da Libertadores da América, o jogador detonou o clube nos bastidores e expôs o problema para o Corinthians não mais ser campeão nos últimos anos. Mas o que foi e por que foi que o Sornosa falou isso? Fica tranquilo que eu vou te mostrar no vídeo de hoje aqui. Antes eu quero te pedir uma gentileza, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho e depois vamos lá. Ó, e se você tem o sonho de viver do YouTube, sempre quis ter um canal, conseguir falar daquilo que você ama e ganhar dinheiro com seu conhecimento ou com sua paixão através do YouTube aqui fazendo vídeos, dessa vez eu vou te explicar como é que eu consegui ter diversos canais aí monetizados de um jeito muito simples e conseguir ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu amo de verdade. Então você vai fazer o seguinte, ó, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você vai aprender a viver de o YouTube, beleza? Então não perde tempo agora, se você quer ter um canal de sucesso, vai lá e usa o mesmo método que eu usei, beleza? O link tá aqui na descrição, clica lá e já faz agora o caminho pro seu sucesso. Sornosa foi liberado de graça pelo timão ao independente Del Valle, descartado pelo clube brasileiro, o Sornosa hoje é um dos principais jogadores do Del Valle que cá entre nós tem sido um dos melhores clubes da América do Sul e não me venha você com piadinha sobre o Del Valle. Foram campeões da Sul-Americana em cima do São Paulo, foram campeões da Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo. E nos últimos anos vem eliminando e maltratando clubes brasileiros com investimentos muito maiores. O Del Valle tem uma organização e projeto que clubes brasileiros em sua maioria nem passam perto de ter. E lá no Del Valle, um jogador que não é craque, mas tem um bom potencial, consegue render, assim como o Sornosa. Era o que se esperava também, claro, esse bom rendimento do jogador quando o Sornosa chegou ao Corinthians em 2019, que mesmo sem ser brilhante, fosse útil para o Corinthians, como foi em toda sua carreira. Afinal, Júnior Nazareno Sornosa Moreira, mais conhecido apenas como Sornosa, nasceu em Porto Averro, no Equador, em janeiro de 1994. Ele iniciou a sua carreira no Independente Del Valle, isso mesmo, é cria da casa. E além de ir muito bem nos campeonatos nacionais no Equador, ele também começou a chamar a atenção de outros clubes pelo seu bom desempenho nos campeonatos internacionais, principalmente por uma qualidade dele que agradava muito, a bola parada. Mas o primeiro clube que resolveu investir na contratação do Sornosa não foi nenhum brasileiro. Foi o Pachuca do México, por empréstimo em 2015, e depois dele voltar ao Independente Del Valle, ele então foi contratado pelo Fluminense, pela Libertadores que ele fez em 2016. Uma boa Libertadores. E no Fluminense, apesar de ter feito os bons jogos, não conseguiu repetir as atuações que o levaram ao tricolor carioca. E justamente por isso, por não se firmar no Flusão, ele foi negociado com o Corinthians em 2019. E o Fluminense é gigante, ninguém precisa falar isso, né? Mas o Corinthians é muito mais midiático. Tudo que acontece no Corinthians é notícia. Então, no Corinthians, uma tempestade num copo d'água pode matar um jogador afogado, se ele não ficar atento. E foi assim que logo de cara ele já chegou fazendo história ao se tornar o primeiro jogador equatoriano da história do Corinthians. E apesar da sua qualidade, não é exagero dizer que a maioria da torcida do Corinthians odeia o Sornosa. É, meu amigo, não é que o jogador tenha feito algo propositalmente pra irritar a torcida, nada disso. Mas o estilo jogo dele cadenciado, sem entrega da forma que os corintianos gostam, que é a tal da vibração, de brigar por qualquer bola, dar carrinho, bom, isso acabou tirando espaço dele no time. Aliás, a falta disso, né? E bom, é só de ouvir falar o nome do Sornosa, o corintiano já sente arrepio ou repulsa. Mas o Sornosa é um bom jogador, tem lá as suas qualidades, embora elas não tenham sido tão apreciadas pelo torcedor corintiano. O jogador, então, passou a ser emprestado pelo Timão. Primeiro foi pra LDU, onde jogou em 2020, fez uma boa temporada. Embora alguns pensassem e sugerissem que ele poderia ser melhor aproveitado no Timão, tem outra chance. Ele seguiu sendo emprestado, trocou a LDU pelo Tijuana, depois foi emprestado ao time que o revelou, o Independiente Del Valle. E o Corinthians, depois desse empréstimo dele, vendo que não conseguiria tirar mais nada do jogador, resolveu negociá-lo em definitivo com o Del Valle. Mas sabe qual é o pior dessa negociação? O Corinthians pagou mais de 11 milhões por Sornosa quando contratou o jogador junto ao Fluminense. E cedeu ele sem custos pro Del Valle, mantendo cerca de 50% dos direitos econômicos do jogador. Pra piorar, em jogo da Libertadores, com o Corinthians em crise e precisando vencer, o Sornosa detonou a situação do Corinthians nos bastidores, que começou o ano com o Lázaro como treinador, tinha acabado de perder o Cuca como treinador, usou o Danilo como interino no clássico contra o Palmeiras, e na terça-feira, em jogo decisivo da Libertadores, chegava com o Luxemburgo no banco de reservas. Depois do jogo em que o Corinthians foi derrotado pelo Del Valle do Sornosa, ele deu uma declaração ali nos bastidores do estádio. Eu já joguei aqui, eles podem mudar de técnico toda semana, que não vai mudar nada. Enquanto não renovar o elenco, não vai ganhar. Os jogadores mais antigos se acomodaram. E claro, né, que essa declaração pegou muito mal. E como eu disse, declaração que foi dada em off, tá? Ele não disse isso oficialmente. E o Sornosa fez questão, claro, de negar que ele tenha dito isso. Afinal, pegaria muito mal pra um jogador detonar outros colegas de profissão, assim, por onde ele passou. O Sornosa não é craque, não é gênio, e não é um boleirão que goza de prestígio com os outros jogadores, principalmente os do Corinthians. Ficou claro que ele nunca fez parte de panela nenhuma, se é que há alguma panela no Corinthians, tá? Mas a fonte que soltou que o Sornosa teria dito isso, conseguiu confirmar, o que já é claro pra muitos, o Corinthians precisa de uma reformulação geral. E muitos medalhões precisam deixar o time. Isso o Sornosa nem precisava ter falado. E não, não é que o Sornosa seria uma solução pra esse time do Corinthians, longe disso. Mas identificar que ex-jogadores que estão no clube somente pelo que fizeram no passado, e não pela bola que jogam hoje, bom, esse é o mínimo que se espera de uma diretoria séria. Agora, com o Luxemburgo contratado, o Corinthians tem um escudo, que recebeu as organizadas nos protestos, tem tamanho pra bater de frente com qualquer jogador que for, pra fazer o melhor pelo time, pelo Corinthians. E talvez o Sornosa tenha sido fritado numa panela do Corinthians. No timão, ele foi campeão paulista em 2019, e ele quem deu o passe pra aquele gol importante do Wagner Love, se lembra? E depois disso, ele pouco teve chance. Pois é, fosse outro boleirão que tivesse feito uma jogada daquela, resultando num gol e no título, teria arrumado mais dois, três anos de contrato, e viveria um bom tempo no Corinthians da lembrança disso. Mas não é que a diretoria do Corinthians errou com o Sornosa. A verdade é que com o Sornosa, a diretoria agiu certo. Não rendia e foi negociado. Talvez, se tivessem tratado todos no Corinthians como trataram o Sornosa, essa discussão nunca aconteceria, e o Corinthians estaria numa situação bem diferente. Mas e você, o que acha disso? O Sornosa tem razão na declaração que ele deu? Você acha que ele foi fritado do timão, merecia mais chances? O Luxemburgo vai conseguir arrumar esse time? Deixa aqui nos comentários o que você pensa. Agora deixa eu te contar uma coisa. O Luxemburgo tá prontinho pra barrar o Yuri Alberto do timão, viu? Olha, você acha que o Corinthians fez certo investir tanto dinheiro assim no Yuri? Porque a fase dele tá muito ruim. A gente falou aqui num vídeo sobre o investimento que o Corinthians fez no Yuri Alberto. Clica aqui, vamos lá pra gente trocar ideia sobre isso, beleza? Te vejo lá no vídeo do Yuri Alberto. O Corinthians colocou um caminhão de dinheiro na contratação do Yuri Alberto. Jovem promissor, goleador, a verdade é que o Yuri Alberto tem sido a maior decepção do Corinthians em 2023. Com o Corinthians precisando de resultados e uma pressão enorme, em pouco tempo o mundo pode cair na cabeça do Yuri Alberto.